Nesta abordagem, a equipe da Dizy Ribeirão Preto age para tirar traficantes das ruas e causar prejuízo ao crime organizado. Delegado Martinez, hoje o foco é o combate ao crime de tráfico de drogas. Como vai ser a operação de hoje? Vamos verificar um conhecido ponto de venda de drogas, onde os traficantes estão utilizando menores para exercer a traficância. Atravessou. Atravessou, vai ser de algum carro lá, eu acho. Ele desceu à esquerda, hein? Desceu à esquerda. Voltou. Serviu aquele carro. É, serviu o carro que está parado. Serviu, ó. Serviu o outro carro e voltou para o... Armada aí? Não. Você é menor? Sou. Dois anos? Dezessete. Já passou na FB aí? Não. Na primeira vez? Sim. E aí, escola, não vai? Por quê? Espera aí, eu não estou me ouvindo, né? Você quer bacanha? Não. Você não vai por quê? Por que você não vai para a escola? Para a estuda. E por que parou? Por que parou? Quanto você ganha lá, pequeno? Hã? Quanto você ganha? Vinte por bolinho. Vinte, vai pegar chuva. Com chuva, é mais caro ou mais barato? Vinte por bolinho. Pô, cara, meu. Tinha de estar estudando, velho. Algum, vinte por bolinho novo, velho. Tem droga aqui? Não, tem uma coisa só. Tem, né? Vinte por bolinho novo. Vinte por bolinho. Que série que você parou? Primeiro. Primeiro que é? Primeiro que é. É, o crime acaba aliciando menores de idade. É muito mais fácil com o crime. Como a gente sempre fala, né? Onde a educação, o poder público não entra, o traficante invade. E alicia todos esses menores aí para trabalhar no crime. Infelizmente, é a dura realidade. É um drive do tráfico, porque o pessoal acaba vindo de moto, vindo de carro, vindo de café, vindo de todas as formas. E o fluxo é intenso, o fluxo não para, né? O fluxo é intenso, 24 horas, de dia, de noite, na chuva. Na chuva intensa. E aí, é isso. E a molecada se vê a mercê aí para trabalhar numa criminalidade. É muito mais fácil, né? Trabalhar na criminalidade do que, por exemplo, estudar. Enfim, o menor, ele falou que queria ser jogador de futebol. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo de ser. É só sair da vida bandida aí e reintegrar aí na sociedade. Migros tubos contendo cocaína, maconha, dinheiro trocado. Consegue matar para a gente aí? Porque é o seu dinheiro. É. O que mais aqui, ó? O que mais aqui tá lá? O que mais que tá lá? Bastante dinheiro. E aqui, eles precisam fracionar as drogas, né, doutor? Sim. Eles já pegam a droga fracionada, né? Eles não vendem no peso aqui. E a população de bem não aguenta, né? Tem um traficante na porta de sua casa. É difícil. E eles têm medo, né? Dá tempo ainda de sair da criminalidade aí e voltar para a atividade aí, do jogo. Só que aí, para jogar, tem que estudar. Para estudar, você quer ser o jogador? Você, pelo menos, quer ser o seu homem. Certo? É, não sei. Tem mãe, você tem pai? Não tem. Sua mãe, seu pai, sabe o que vocês fazem aí na rua? Não tem mãe, não tem mãe. E o que ela vai achar disso? Mas tá triste, né? Então, dá tempo ainda de você recuperar essa tristeza dela e deixar ela feliz. Entendeu? Só que você tem que conseguir. Tem muita gente que trabalha, certo? Você pode trabalhar como uma pessoa do excesso na rua, trabalhar como, sei lá, entregador de pizza, entregador de comida. Você pode trabalhar na mercearia, pode trabalhar na sorveteria. Você pode ser alguém na vida, velho. Agora, a vida de tráfico é prazer curto. Você quer ir para a cadeia. Quando você completar 18 anos, você quer ir para a cadeia? Não. Não, né? Você sabe que se você está com 18 anos e comete crime de tráfico de droga, você vai para a cadeia.